Toda mulher merece esse tratamento. E o que incomodava o paciente era o ar de cansado junto com a perda de estrutura que vai causando o envelhecimento da face. E o que a gente fez foi simples. Apenas reestruturamos os pontos principais da face, como a olheira, um pouquinho de pré-maxila, bigode chinês. Refizemos o lábio superior e demos muita ênfase para o lábio inferior. Repara que ele está até para dentro um pouquinho. Fizemos um pouquinho do nariz, refizemos o ângulo mandibular, pré-jaw, um pouquinho de marionete e o sulco mento labial. O queixo fizemos um pequeno detalhe apenas para afinar levemente esse rosto. A têmpora para rejuvenescer e é claro o botox que não pode faltar. E ela chegou assim e olha o resultado desse caso. Daqui para cá, daqui para cá. Foram 24 ml de ácido hialurônico para reestruturar todo esse rosto no full face dela em apenas uma sessão. Olha esse resultado, olha a diferença dessa estrutura. Repara que ela está até roxinha aqui no nariz, porque a gente modelou, a gente apertou, reestruturou literalmente na mão. O lábio está um pouquinho inchado ainda, mas olha só a diferença desse caso. E o melhor de tudo, se você olha o depois sem olhar o antes, você acha que ela nunca fez nada. Olha essa diferença. E agora me conta, deu uma melhoradinha? E se você gostou desse caso, me segue para mais resultados como esse. E se você gostou desse caso, me segue para mais resultados como esse.